foi boa noite boa noite pessoal boa noite meninas meninos boa noite crianças hoje quinta-feira dia 9 9 de abril de 2020 estamos aqui pra mais uma live para dar continuidade na nossa boneca da coleção vida feliz a boneca paz eu vou atualizar minha página aqui enquanto vocês vão chegando já vou pedindo a todos vocês que puderem e quiserem que compartilhem essa live para que a gente possa alcançar muitas pessoas nós sabemos que tem uma chuva de lives aí pela internet não é muita gente é trazendo conteúdo para vocês na tentativa de minimizar e os efeitos dessa quarentena eu vou pedir hoje quem tá aqui me auxiliando a Helena vou pedir a ela que atualize para mim aí a página para eu ter um retorno poder falar com vocês a aula de hoje não é uma aula muito demorada é uma aula mais rápida a gente já fez uma primeira parte dessa boneca na semana passada a gente já fez uma primeira parte na semana passada vamos dando boa noite lei de lemos rosiana araújo cassiana rocha de deniceia xavier célia oliveira célia maria cobayashi erida egas márcia ramos sonia gomes a natália lebiota graciela ramos lícia maria sonia gomes patrícia a maria de fátima a luísa e hoje o vanda a e a e a sani arte cassiana porque até amanhã rô gilvanda vai sair meu anjo lícia monteiro ana domingues sida prado diesel gabriela balieiro neusa mourão eu já tive com vocês todas essa semana né gente a gente teve aí a gente teve aí depois a gente teve aí a live né maratona de lives lá eu magali jeremias mônica costa foi um sucesso quero agradecer todas vocês pela audiência pela presença pelos compartilhamentos e hoje já quero pedir mais uma vez por favor gente se vocês puderem compartilhem né tem muita gente mesmo fazendo live e cada um pode escolher aquilo que mais lhe agrada né quem somos nós aí pra pra dizer que o nosso é melhor ou que não é tão bom então cada um vai escolher de acordo com seu gosto mas eu gostaria muito de ter todas aqui comigo é uma aula mais rápida hoje nós já montamos vocês lembram boneca paz da coleção vida feliz é uma coleção que eu fiz um tempo atrás já contei a história na semana passada eu fiz uma boneca com nome paz uma com nome fé uma com nome amor e a outra com nome esperança essa coleção vai ganhar mais três bonecas é a ideia era fazer uma sequência uma live atrás da outra todo dia mas como tem muita live gente então eu tô fazendo uma boneca por semana tá a primeira boneca sempre demora mais que a gente faz a base do corpo a gente vai estruturar corpo a gente vai fazer tudo e acaba demorando as demais serão mais a montagem então nós vamos terminar essa coleção toda e nesses intervalos eu vou apresentando algumas novidades a todos vocês tá gente quero deixar aqui a minha mensagem de alegria de paz de esperança de fé mas também de responsabilidade a gente fique em casa se você pode tá bom é vamos ver quem tá chegando aí e vamos ver quem tá chegando hoje conforme eu falei que eu tô eu tô de auxiliar nova hoje a minha é uma câmera girl é a Helena Viegas que tá aqui me ajudando parece só um pouquinho gente que tá meio estranho vocês estão me ouvindo bem estão me vendo bem gente então conforme eu falei oi marinês tudo bem marilésia graça salis edeli bernardes oi edeli você pode por gentileza dele mandar mensagem no whatsapp né se for sorteio dessa semana nós ainda estamos dentro do prazo né até porque a gente tá com o correio funcionando com horários restritos a gente não tá saindo mais pra fazer correio todos os dias o correio agora aqui é uma vez por semana só a gente tá se cuidando também né vamos trabalhar vamos agradar nossos clientes agradar nossas alunas mas nós temos que ter a responsabilidade de nos cuidar também tá você tem a liberdade de mandar uma mensagem pra gente no whatsapp e a gente com certeza vai te atender tá nós costumamos sempre cumprir com aquilo que a gente promete tá bom pra ficar bem claro pra todo mundo qualquer assunto que não seja pertinente a live a dúvida sobre projeto alguma outra coisa vocês podem estar mandando sempre mensagem no nosso whatsapp o whatsapp fica na tela o ddd é o 12 988 90 18 20 gente bora compartilhar essa live eu sei que hoje tem chuva de live eu nem eu procuro nem ficar vendo mas eu vou pedir a todas vocês que por gentileza compartilhem vamos tentar atingir aí pelo menos 500 pessoas hoje vamos gente eu acho que a gente consegue não consegue boa noite nelci maria leda cristiane florini carla barossi valdeires mendes ana luísa maroto célia oliveira rosângela parreiras elisa franco zilda ocauate graça tristão a josiane de jesus telma silva andré evanio de de unei de trindade atelier danane marcia pisca oi marcia quanto tempo lu costa malu malu seja bem vinda malu magna leila rosângela guedes lícia maria anita porfírio oi aleia alessandra marques tá aí rosivânia margarita da conceição sandra bem vinda roseli pequim machado olá leia tudo bem meu anjo leia salema minha amiga edeli bernardes josilda aragão fernanda fernandes rose castilhos oi rose graça sales alen ferreira denise silva leia iume josiane de jesus inês meneses elisânia braga vamos lá pra aula gente olha vou falar rapidinho hoje eu vou concluir uma boneca a primeira parte foi feita na semana passada a boneca tem o nome de paz é uma boneca de uma coleção chamada coleção vida feliz essa coleção já existe há algum tempo desculpa gente os projetos já estão prontos o preço promocional era pra ter sido até ontem dia 8 mas nós vamos estender até o domingo tá bom são quatro projetos por apenas 30 reais já está cadastrado no site tá e você pode estar fazendo também por depósito ou transferência o site é www.julianaviegas.com ou você pode conversar conosco pelo whatsapp que nós passamos todas as informações é essa coleção vai ganhar mais três bonecas aí as três bonecas serão novos projetos a gente vai montar um combo e você vai poder adquirir nos outros próximos três projetos é na aula passada nós fizemos toda a costura da costura das pernas e fizemos o sapatinho também nós fizemos o corpo bracinhos ó o corpo o bracinho tá aqui ó como diz a magali jeremias mão de blogueira o braço da boneca a cabeça o corpo né o casaqueto zinho tá aqui o casaqueto a calçola eu dei uma breve explicação porque tem muitas lives minha explicando como fazer uma calçola tá aqui a calçolinha ó aí ela tem uma pombinha branca porque o nome dela é paz né um pássarozinho branco que vai na mãozinha eu vou montar o passarinho pra vocês verem hoje e aí o que mais que ficou faltando pra hoje na semana passada eu já tinha deixado um vestido adiantado e eu ensinei um método de fazer o vestido mas eu confesso que eu não gostei então fica valendo como o melhor método pra fazer esse vestido melhor método pra fazer o que eu vou explicar agora pra vocês tá vai ser a única precisa pôr pra carregar aí Helena tem certeza vai ser a única etapa que eu vou costurar na máquina e depois nós vamos partir pra montagem tá bom gente eu vou mostrar mais uma vez o vestido as partes do vestido e vou explicar as duas maneiras que podem ser feitas essa maneira aqui que eu vou fazer hoje fica com acabamento muito melhor tá bom meninas então aí depois vocês vão definir como vocês vão querer costurar o vestido dela ele é cortado no godê tá no godê no evazê o godê ainda é mais ainda é mais amplo que o evazê né é um semi godê aqui mais ou menos mas ele é bem rodado tá então eu vou tá dando uma explicação põe a câmera no detalhe pra mim Lê por favor gente eu vou colocar um retorno aqui tá repitam aí se essa coleção gente é uma coleção de 2015 tá bom gente eu fiz na época quando eu trabalhava pra é pra santa fé e eu tô fazendo a releitura dela toda no tecido agora obrigada Helena gostou? bora marcar as amigas aí gente vamos tentar pôr 500 pessoas aí eu não vou nem prometer tá eu vou esperar porque fica chato a gente fica ó compartilha 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 então se você sentir no seu coração que você deve compartilhar essa live compartilha quem não gosta de compartilhar também não não tem problema tá gente a semana passada eu coloquei o molde aqui expliquei pra vocês ó a saia ela é cortada aqui tá mais pro evazê do que pra godê porque o godê ela teria que ser o dobro disso aqui tá então são duas saias são duas saias é uma lisa aqui ó num tecido branco e a outra num branco tom-tom eu coloquei bordado inglês rebati a costura fechei a extremidade o que que eu vou fazer eu vou vestir uma saia sobre a outra ó tá colocando costura com costura coloquei aqui ó a costura da parte de trás com a costura da parte de trás ó essa costura aqui eu coloco em cima dessa aí eu coloco um alfinete aqui vou colocar um alfinete e aí gente o que que nós vamos fazer eu vou franzir isso aqui eu vou franzir depois de franzir o que que eu vou fazer ó a minha já está aqui eu vou soltar um pedacinho pra vocês verem que eu já adiantei pra que possa ficar tá pode ser feito daquele jeito que eu fiz na semana passada e pode ser feito desse jeito esse jeito aqui fica o acabamento fica melhor tá bom ó aqui estão minhas duas saias franzidas ok uma sobre a outra tá ó saia um saia dois o que que eu faço eu vou virar ó ela está do direito eu vou virar ela aqui pro avesso tá o direito da saia está aqui dentro da minha mão aí eu pego a blusa da bonequinha tá vendo o corpinho do vestido dobro ao meio e marco aqui com um piquezinho ó o centro esse centro aqui eu vou enfiar por aqui ó vou colocar a cintura do vestido com a cintura das duas saias ó vou colocar cintura com cintura e vou colocar um alfinete aqui esse alfinete é o centro né pra não bagunçar tudo e aí eu vou pra máquina e vou costurar unindo essas partes aqui tá bom então eu vou trazer minha máquina e vou costurar essa parte aí nós já vamos começar a montar boa noite Sandra Maria José Edna gente vamos compartilhar é um vício né já pedi o compartilhamento vamos compartilhar pra gente atingir o máximo de pessoas possível nessa live conforme eu disse eu sei que já tem muita gente fazendo live hoje mas hoje sempre né eu sempre procuro entrar nas quintas-feiras e definir que a partir dessa quarentena meu dia fixo será quinta-feira eu posso entrar nem eu posso não entrar mais nenhum outro dia mas dia de quinta-feira vocês vão me ver sempre aqui fazendo live aqui nessa página tá bom porque aí fica certo pra nós todos juntos nos encontrarmos sempre as quintas-feiras ok Eliele Elisangela Hele Marilene Pereira eu estou montando gente a boneca da coleção Vida Feliz a boneca Paz tá bom eu tô costurando aqui a saia no vestido eu vou bem lentamente meninas por quê? porque como é uma costura é um círculo né é a cintura tá fechadinha então nós vamos fazer bem devagar aqui pra não ter perigo de errar não é difícil tá tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer aí com tranquilidade vou tirar já o meu alfinete porque já não preciso mais quase finalizando aqui ó prontinho então teremos encontros marcados toda quinta-feira oi Fabiane beijo pra Joinville Priscila Jordão tudo bem Pri? Joyce Lane Marcia Pisque ó é o seguinte tá aqui costurei daqui um pouco eu vou cortar a rebarba só que eu só corto a rebarba gente depois que eu desviro e vi que deu tudo certo aqui ó tá ó como é que fica belezinha tão vendo tá tudo bonitinho e certinho aqui aí eu posso me tranquilizar e dar continuidade então eu vou virar aqui vou pegar minha tesoura de picotar eu gosto muito de fazer o uso da tesoura de picote quem já me acompanha sabe tem anos que eu uso tesoura de picotar ela ajuda quem não tem aí máquina de overlock máquina de interlock a dar o acabamento então vamos lá ó vou virar aqui e vou reservar o vestido agora nós vamos começar a montar a boneca quem não quem não assistiu a aula da montagem gente do corpo da costura do corpo essa aula tá salva é aqui na minha página tá foi feita na semana passada meninas ó existe uma regra de ouro quando a gente vai costurar vestido se a linha que eu usei pra franzir o vestido ela fica aparente na parte da frente a gente pega um um desmanchador de costura e dá um jeitinho de e dá um jeitinho pede pra Yasmin prender o zigue lá com ela no quarto filha tô pedindo aqui uma ajuda pra Helena pra prender o zigue porque senão o zigue não vai dar sossego pra gente na live vir Eu não tô achando o meu desmanchador de costura, mas o certo é a gente tirar essa linha aqui, que foi a linha que eu usei pra franzir. Pra franzir aqui a... Usei pra franzir a saia, tá bom, gente? Então, eu vou reservar aqui, depois eu vou pôr uma fita na cintura também. Então, vamos reservar, tá? Na outra live eu ensinei um outro método de costurar o vestido, mas eu confesso que esse fica com o acabamento muito melhor. Nós precisamos aqui já preparar a calçola. Deixa eu pegar uma agulha. Nós precisamos já preparar essa calçola, gente, pra deixar ela já a ponto de pôr no corpinho da boneca, tá? Boa noite, Rosana, Jobelina Silva, seja bem-vinda a todas vocês. Oi, Fátima! Mostrar o Zig? Pode deixar, qualquer dia eu mostro. Ele já apareceu em algumas lives, ele fica por aqui, ele tá muito agitado porque não tá podendo sair, né? Glória Ventura, Fernanda Almeida, Ana Rita Fagundes, tudo bem, Ana? Érica Dutra. Isso aí! Tá na faxina, Érica? Mas fica com a gente aí, ligadinha, hein? Bora lá, gente, eu sei que o horário nobre tá concorrido, né? Como diz uma amiga minha. Ó, gente, vou pegar aqui na barrinha onde eu costurei um dedinho acima, meio centímetro acima, e vou fazer um alinhavo aqui com linha dupla de bordar, tá? Pode ser linha de crochê também, fica muito bom. Quem não gosta de franzir também não precisa, tá, gente? Eu gosto, eu acho que fica bem mimoso, por isso que eu tô fazendo aqui esse nosso alinhavo aqui. Eu sempre falo que no acabamento a gente não pode economizar atenção, tá? Nesses detalhes sinais, porque um molde de boneca, qualquer um faz um corpo, qualquer um faz um vestido. Mas nos detalhes é que mora toda a diferença de uma peça bem elaborada, de uma peça bem feita, de uma peça de destaque. Oi, Rita! Reculo! Célia Polen! Gente, o cabelinho dessa boneca também é facinho de fazer, e assim, é diferente, sabe? Se usar uma lã com textura, então fica uma graça. Mas aí vocês podem tá fazendo o cabelinho do jeito que vocês quiserem também. Eu vou fazer a versão original hoje. Bora lá! Bora compartilhar isso aí, né, minha gente? Eu não sei ficar sem falar a palavra compartilhar. Eu gosto de gente, eu gosto da muvuca. Eu já tô, eu já tô, como é que você diz, Helena? Confinada? Eu já tô engajada. Eu já tô em confinamento aqui dentro, né? Aí a live fica com pouquinha gente, a gente fica querendo mais gente na live. Zeneide, boa noite, Zeneide! Bora agitar essa mulherada aí pra compartilhar. Olha, gente, o Maurício não tá aqui, mas eu vou dar uma de Maurício. Eu vou desafiar vocês, aproveitar que a minha amiga do desafio chegou, dona Zeneide Lima. Zeneide, é o seguinte, ó. Eu quero presentear todo mundo com cinco cursos online. Cinco cursos online do meu portfólio, tá? É, vamos fazer o seguinte, Helena? Pega pra mim ali no quarto aquela boneca linda, loira, que tá ali, a brígida, por gentileza, que tá ali no quarto da Yasmin, aquela de toquinha de duende. Eita! Eita que a Helena sem querer bateu na câmera. Gente, ó, minha calçolinha já tá franzida aqui. Boa noite, Zuleika! Eu vou mostrar uma boneca pra vocês. Ela é de curso online. Eu vou sortear cinco entradas nesse curso. Eu vou sortear. E vou dar água na boca de quem não ganhar, porque aí quem não ganhar entra lá pra participar. Dá ela aqui. Deixa eu arrumar primeiro. Pera aí. Não mostra ainda não. Mostra o cabelo dela, tá? Aqui tá. Pronto, Helena? Vamos mostrar pras meninas. Tchan, 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 tchan. Olha, gente, que belezura. Gostaram? Oi, Maga! Boa noite! Fabiana Dutra. Tudo bem, graças a Deus. E você? Boa noite, Penha! Gente, ó, é o seguinte. Então, o desafio hoje é... Quer entrar no curso online dessa boneca aqui? Aprender a fazer o corpo, a roupa, o sapatinho, tá? Esse sapatinho sai do pé. Ele é de corino. O vestido, cachecol, montagem da cabecinha, ó. Cabeça articulada. A toca dupla face. Parece toca do Smurf, né, gente? É uma toca meio de duendezinho. É uma graça essa boneca. O nome dela é Brígida. E o curso online dela já aconteceu o ano passado. Já ficou gravado, salvo. E... Se a gente atingir aí as 500 meninas ao vivo, 500 meninas ao vivo, eu faço o sorteio, tá bom? Faço o sorteio pra vocês. E cinco pessoas terão o direito de entrar no grupo fechado pra aprender as técnicas da montagem dessa boneca. E ainda vão receber o projeto no seu e-mail aí, com o molde, com todas as explicações. Bora lá? Desafio vocês, tá? Temos 267. Falta só a metade. Helena, guarda a Brígida pra mim. É uma das minhas prediletas, das minhas pequenuchas, gente. Eu sou apaixonada nela, tá? Ela é muito linda mesmo, ó. Cabelão loiro. Guarda lá pra mim, Helena. A Helena vai guardar. Então, quem quer, compartilha muito. Quanto mais a gente compartilha, mais chance temos de colocar pessoas na live. E com mais pessoas, a gente atinge o número proposto. E o desafio de hoje são 500 no ao vivo. Se a gente bater as 500 no ao vivo, aí eu sorteio cinco. E a cada 100 que for aumentando, eu vou aumentando mais uma pessoa contemplada. Vamos lá? Aí tem que estar até o final da live, né? Porque quando chegou no final da live, vamos supor que tiver 800 pessoas, a gente coloca aí oito sorteadas, tá bom? Super desafio, hein? Gente, agora, ó, vou fazer a mesma que eu fiz na... Na perninha, vou fazer aqui, tá? Bem rapidinho. Pra gente começar a montagem. Zeneide, ele continua internado, meu bem, tá? Continua internado. Obrigado por se preocupar, viu? Bom, meninas, calçola prontinha. Vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, pra facilitar depois. Eu acho que essa calçola aqui, ela até entraria com a boneca já montada, mas eu não quero correr o risco. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui as pernas, tá bom, gente? Vou encaixar aqui, ó, a minha... A minha... Meu corpo aqui. Deixa eu pegar um agulhão. Dando pra ver aí, perfeito? Sim. Tá, né? Vou encaixar aqui o agulhão. O outro agulhão. Essa agulha aqui não tá legal. O tanto dela tá agarrando. Deixa eu só ver, gente, se não tá torto, tá bom? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Nessa hora, a gente tem que fazer com bastante carinho, com bastante cuidado, pra fazer o mais correto possível, tá? Vou pegar aqui meu cordão encerado. Oi, Paula! Boa noite! Benedita Reis. Quem quer sorteio, bora compartilhar. Bora compartilhar. Boneca é linda, hein? Passei a outra. Vou puxar aqui, ó, e vou amarrar. Helena, põe o dedo aqui pra mamãe. Bem firme, tá? Põe o dedo aqui. Pronto. Pode tirar? Pode. 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 Prontinho. Minha fiotinha já tá de pé. Agora a gente vai começar a ajeitar, né? Vou subir aqui essa calçola, ó. Tô amarrando aqui, tá, meninas? Estamos fazendo as amarrações. Eu confesso que eu prefiro elástico na cintura, mas o vestido, o elástico faz um pouco mais de volume, o vestido é bem justinho. Ah lá, já aumentou, hein? Já aumentou. Gente, ó, e o sorteio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Caso a gente consiga bater, eu vou gravar e vou dar o prazo de um dia pra entrar em contato, não de dez minutos. Por que que eu vou dar o prazo de um dia? Porque o Maurício não tá aqui e é ele que faz o sorteio. Eu não sei fazer o sorteio, tá? Confesso que eu sou boa de fazer boneca, não sou boa de mexer com essas coisas de computador, não. Então, é ele que arruma tudo. Tem que ter o link, tem que ter lá o sorteador, tudo belezinha. Então, ó, tá aqui pronto o nosso... O corpinho tá em pé, a calçolinha tá aqui. A cabeça, gente, no projeto original, eu desviro, encho, encaixo aqui, encaixo aqui no pescocinho e costuro com pontos invisíveis. Mas hoje eu vou dar uma dica diferente pra vocês. Primeira coisa... Quase 400 meninas já. Bora lá! Primeira coisa, eu vou escolher um dos lados e vou fazer uma abertura central aqui, ó, na parte de trás. Já vou fazer e vou mostrar. Põe no detalhe pra mim, Helena. Ó, vocês devem estar falando, Ju vai ser louca, vai abrir a cabeça da boneca. Ó, tão vendo? Não prendeu o zigue? Eu vou prender, não prendeu. Só um minuto, gente, só um minuto. Yasmin! Yasmin! Não vai te falar. Tchau! 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 Ó, gente, eu fiz uma abertura aqui, tá bom? Ó, dou um piquezinho aqui de um lado, um piquezinho do outro. Aí, o que nós vamos fazer? Vou desirar aqui a minha cabeça, tão vendo? Esse corte vai ficar pra parte de trás da cabeça. Desirei. Oi, Jacileia, boa noite! Ó, eu vou dar uma dobradinha aqui, gente, ó. Naquele pescocinho que ficou, vou pegar uma cabeça aqui. Gente, só um minutinho. Só um minuto. Tchau. 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 Gente, peço desculpas, mas o latido do Zico tava realmente me incomodando. Ó, então, o que que eu vou fazer? Vamos retomar. A cabeça, ela é normal assim, ó. Vou pegar uma aqui pra vocês verem. Pode fazer, desirar, encher, encaixar e fazer com pontos invisíveis. Aqui eu tô dando uma dica pra ficar com uma costura perfeita. Eu venho aqui, ó. Eu vou encaixar minha cabecinha aqui. Pera aí. Tô descosturando só um pedacinho aqui, gente, pra ela poder entrar direitinho aqui. E eu, hoje, na hora que eu peguei, eu notei que essa cabeça tava um pouquinho a mais. Por que que eu tô fazendo isso? Porque tem muita gente que reclama pra mim, ah, Ju, eu tenho muita dificuldade de prender a cabecinha com ponto invisível. E se eu for mudar toda a modelagem dessa boneca, pronto, agora foi, ó. Eu vou encaixar aqui essa cabeça. Tão vendo essa abertura que eu fiz, ó? Encaixei minha cabeça aqui, ela entrou. Aí eu venho aqui, ó. Ela tá encaixada aqui. Eu venho pela abertura. Deixa eu ajustar aqui. Só um minutinho. Abri demais. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tão vendo? Essa abertura aqui, eu enchi demais o meu pescoço, ele ficou grosso. Então, ela não tava entrando. Aí eu vim abrir, só que eu abri demais. E se eu abro demais, na hora que eu vou encher, vai dar defeito. Então, eu vou costurar o que precisa ser costurado. Essa cabeça, meninas, ela tem uma vantagem. É uma cabeça que fica com acabamento impecável, tá? Eu só tô dando um retrocessozinho aqui, porque conforme eu abrir a costura e eu vou puxando, o que que acontece? Essa cabeça pode ir abrindo e eu não quero que isso aconteça, tá? Vocês podem tá adaptando pra qualquer cabecinha de boneca que vocês queiram fazer aí, em vez de ficar costurando com pontinho invisível, ó. Pronto. É que ela tava reganhando demais. Eu cortei três pontinhos, ela abriu de uma vez e poderia atrapalhar o meu resultado aqui. Então, agora vamos lá. Agora vai, ó. Eu tô com a minha abertura aqui normal, eu vou colocar essa abertura aqui, tem que ser nas costas da boneca. Vou encaixar aqui, ó. Tá? Encaixei aqui, correto? Encaixei. Agora, eu vou desvirar isso aqui, ó. Desvirei e vou passar uma costura na volta do pescoço, prendendo esse pescoço no pescoço da boneca. Vou pegar uma agulha e uma linha. De preferência, não peguem uma agulha muito grosseira pra não fazer furos muito grandes, tá bom? Pra gente não ter furos muito grandes. Bora lá, gente! Quero sortear pra vocês, hein? Simbora! Eu uso muito essa técnica de cabeça. Por que que eu uso essa técnica? Porque eu gosto do pescoço perfeitinho e, às vezes, a gente vai costurar com ponto invisível, o que que acontece? Eita, que tá desciando o fio. Quando a gente vai costurar com ponto invisível, fica franzindo o pescoço, fica feio, fica enrugado, tá? Faz com uma linha só. Pronto, já passei. Aí, ó, vou pedir pra Helena dar um zoom aqui. Estão vendo, ó? Capricha no zoom, tá, Helena? Eu dou umas três voltas costurando, mas a primeira volta eu faço pontos mais largos, tá? Eu vou ficar até em pé pra poder... Não dá muito zoom, não. Não tem como chegar mais. Não dá muito zoom, não. Mais que esse aqui que tá agora é impossível. Ó, agora eu tô costurando a frente do pescoço, ó. E tenta manter parada em um só lugar. Uhum. Agora eu vou virar só pra poder costurar a lateral. E aí, a gente vai dando outra volta. Estão vendo, ó? Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? É necessário fazer isso umas três voltas costurando, pra não ter perigo de estourar isso aqui na hora que for encher, tá? Essa cabeça é uma cabeça que nós vamos encher rápido, porque não é uma cabeça grande. Tento, desculpa. Mais pra... Aqui? Não, mais pra cá um pouco. Assim? Mais pra cá. Mais um pouquinho. Deu? Um pouquinho pra lá. Isso. Ó, eu vou arrematar aqui. E aí, eu vou arrematar aqui. E aí, eu vou arrematar aqui. O que que vai acontecer agora? Eu venho aqui e vou puxar a minha cabeça. Ó como é que ela fica perfeita a costura, gente. Estão vendo? Ó. E a abertura vai ficar aqui por trás, tá bom? Agora eu vou pegar enchimento e vou começar a encher essa cabecinha. Oi, Silvia. Oi, Silvia. Vou bem. E você? Gostaram, gente, da cabeça? Ó. Agora a gente vai encher essa cabeça por aqui. Eu vou colocar aqui mais pertinho de mim. Vou pedir pra Helena abrir um pouco mais, pra eu ir enchendo. Vou tirar o óculos, que esse óculos é de perto. Aí eu acabo ficando tonta com ele. Tenta encher com delicadeza pra não abrir esse rasbo aqui, ó. Quatrocentos meninos na live. Bora lá, falta só cem, hein? A cada cem que for aumentando, acima de quinhentos, a gente vai aumentando o número de sorteadas. Gente, eu vou virar só um pouquinho aqui pra pertinho de mim, pra eu poder ir ajeitando. Tão vendo, ó? Só que ela tá faltando enchimento aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha pinça e vou começar a empurrar o enchimento lá na frente. Tá bom? Eu vou tirar um pouco aqui de trás pra eu conseguir chegar lá na frente. Esse é o segredo. A Evandra tá perguntando qual tecido que é o do corpo. É algodão pele, esse é o número um. Da Fernando Maluí, esse aqui, tá? Eu uso mais o da caldeira, mas eu tinha só um pedaço desse número um. Então eu fiz o corpinho delas tudo no número um. Pode ser algodão comum, tá, gente? Mas aí tem que deixar de molho, tirar aquela goma, tingir ele no chá, fica muito bom também. Meninas, eu tô tentando empurrar aqui o enchimento pra base, tá? O ideal é na hora que começar a encher, já colocar o enchimento na base do... Lá na frente. Aí eu vou com o dedo empurrando, tá? Então, vendo, ó, eu não quero que fique esse repuxado aqui, eu quero que entre mais enchimento aqui. Pra isso, eu tinha que ter feito no início, que eu não fiz. Então, eu vou vir aqui, ó, tirei um tanto de enchimento e vou começar a empurrar na frente. Tá bom? Como é uma cabeça pequena, é rapidinha da gente colocar. Quem não quiser fazer abertura atrás, pode deixar uma abertura na parte superior da cabeça. Fica até melhor, tá, gente? É que eu ia ter que descosturar a minha cabeça inteira. Gente, pra mim não está travando, tá? Quando trava pra mim, eu desligo a live e entro novamente. Pra mim tá normal a live. Oi, Andressa! Tudo bem? A Geisa e o Stefani estão perguntando qual que é o tecido da calçola. É tricoline, tá, Geisa? É tricoline 100% algodão, eu tô usando um tom-tom aqui. Ele tem um fundo off-white com as estampinhas brancas. Não tira do retorno, tá? Ah, já melhorou bastante, tá, gente? Pessoal, eu tô pedindo pra repetir a dica do algodão cru, de falar como que faz com o algodão. Ah, já vou explicar pra vocês, só um minutinho. Sabe aquele algodão cru normal? Que é esse aqui, ó. Esse que tem a trama, ela é meio transparente. Antigamente, quando não existia algodão pele, não existia esse algodão que a gente usa, era esse algodão cru que era utilizado. Eu utilizo muito esse aqui pra fazer saiote. Até já fiz roupinha, tingi, ficou muito bonito, ficou rústico. Quando eu quero dar um ar rústico, eu uso ele. O que que eu faço? Eu compro, eu corto de pedaços de, no máximo, dois metros. Eu nunca gosto de tingir mais do que isso, porque fica manchado. E aí eu deixo de molho, troco, eu deixo de molho no amaciante pra tirar a goma, porque ele tem muita goma, tá, gente? E eu vou trocando a água, deixo ele de molho no amaciante, vou trocando a água. E depois que eu tirei aquela água, enxagou ele, aí que eu ponho no amaciante. Aí eu tiro. Se eu não quiser tingir, eu ponho no varal, mas eu não dobro ele no varal, eu penduro ele pelas pontas. Eu estico de fora a fora no varal. Na hora que tá quase seco, eu tiro e passo no ferro a vapor, tá? Porque se ele esturricar no sol ou ficar muito seco, você não consegue desamassar, tá bom? Essa é a dica número um. Dica número dois pra tingir. Quem ainda não assistiu, eu tenho lá nos meus destaques no Instagram, Eu tenho uma dica de tingimento de renda, tingimento de bordado inglês. É a mesma dica que eu uso pra tingir o bordado inglês, eu uso pra tingir o algodão cru. Você pode tingir no chá preto, no chá de hibisco, no chá de camomila, cada chá vai dar uma tonalidade. No meu caso, que eu vou tingir um metro, dois metros de algodão, eu gosto de tingir com café. Eu compro um café, um pó de café, o mais barato que tiver no mercado, eu couro o café e vou virando ele numa panela. Presta atenção, hein, meninas? Eu vou virando o café numa panela grande, que vai caber meu tecido lá dentro, tá? Aí eu coloco o café nessa panela e ponho pra ferver. E bastante água, porque normalmente quando eu vou tingir, eu já atinjo renda, já atinjo um monte de coisa junto, tá? E aí eu coloco meu tecido lá dentro, coloco... Dá uma... Voltou. Voltou, hein? Aí eu dou uma fervida, tá? Dou uma fervida aí no algodão. Quanto mais ele fica fervendo, mais escuro ele fica. E quanto menos ele ferve, mais claro ele fica. Se você achar que ficou muito escuro, você vai lá no tanque, dá uma enxaguada e volta pro varal. E depois é só esperar. Quando tiver quase seco, fica ótimo. Eu faço no chá de hibisco, no café... Quem não conhece, vai lá no meu Instagram, que tem as dicas de tingimento de renda e de bordado. Eu vou gravar uma série de vídeos essa semana, gente. Já até gravei uma parte ensinando alguns tingimentos. Aí eu posso tingir um pedaço de algodão cru pra vocês aprenderem. Acho que vai ser legal. Helena, pega um pedaço de feltro vermelho lá no quarto pra mim. Na estante, por favor. Gente, ó. Tá aqui, tá? Ó. Cabecinha feita. Tão vendo que eu fiz um cortezinho no peito da minha boneca aqui pra deixar o pescoço durinho? Quem é minha aluna das antigas já sabe que eu já uso essa técnica há muito tempo. Anos e anos. E eu gosto de dar um acabamento pra não ficar isso aqui aberto. Pra não ficar essa cicatriz aqui. Então, eu pego um pedacinho de feltro. A Cristina Martins se perguntando qual que é a gramatura do algodão. Ô, Cristina, eu vou ser muito sincera. Eu não pesquiso a gramatura do algodão pra comprar. Eu compro algodão cru e eu peço pra... Quando eu vou tingir, eu olho as tramas. Eu não gosto dele muito fino. Eu não pesquiso a gramatura, não. Até porque eu não uso mais esse algodão pra fazer o corpo das minhas bonecas. Eu uso o algodão pele. Esse algodão tingido eu uso pra outras coisas, tá? Mas pode fazer corpo de boneca que fica muito bom. Inclusive, tem artesãs que só usam algodão tingido. Gente, ó. Eu gosto de fazer um coraçãozinho e colar aqui no peitinho. Quem é minha aluna sabe que isso não é uma modinha de agora. Eu já uso essa técnica há bastante tempo. Tá? Vou colar aqui. Né, Rita? A Rita Repulo sabe que eu amo pôr esse coraçãozinho nas minhas bonecas. Bom, gente. Tá pronto aqui. Só que vocês não sabem que a Ju fez uma coisa errada. A Ju esqueceu de pôr o vestido antes de pôr a cabeça. Não tem importância. A gente resolve. Tá? O ideal... O ideal não. O certo era colocar o vestido antes de pôr a cabeça porque ele tem uma passagem bem curtida. Tá vendo, ó? Bem estreita. Bem estreita. Não vai passar. O que eu vou ter que fazer? Ó. Ai, que dó. Dá dó, mas nós vamos fazer porque nós somos dessas. Ó. Vou abrir aqui, tá bom? E aí nós vamos dar um acabamento lindo aqui nesse vestido porque ele tem um casaco também, então não tem necessidade de acabamento. Olha lá, Helena. A Nancy tá dando boa noite pra você. Boa noite, Nancy. Gente, ó. Tá? Cortei aqui e passei meu vestido. Não sigam a professora. Coloquem o vestido antes da cabeça. Coloquem esse vestido antes de pôr a cabeça. Tá vendo que o coraçãozinho ficou marcando aqui, ó? Faça o que eu falo, mas faça... Não. Faça o que eu mando, mas não o que eu faço. Gente, pra mim não tá travando, tá? Vou repetir mais uma vez. Pra mim está normal, tá? Pra mim está normal. Quando trava pra vocês pode ser a sua internet. O que que eu vou fazer agora aqui pra dar um acabamento, pra ficar bonitinho aqui, ó? Eu vou fazer uma dobrinha e vou vir dando uma linha bem bonitinha aqui com uma linha de bordar. A Rita tá falando que quem sabe faz ao vivo. Rita, a gente tem que se virar, né? Bora, meninas! Ó, eu nem tô preocupada com essa abertura aqui. Eu só vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma costurinha aqui pra ela não ir pra frente, tá, gente? Porque meu medo é isso aqui continuar rasgando. Aí eu tô lascada. Ó, fechei, tão vendo? Fechei aqui. O casaco vai vir aqui e vai tampar isso aqui, então não vai aparecer, tá? Mas, como eu sou... Tá gostando, Mônica? Que bom! Bete? Aí, ó, eu venho aqui, gente, e vou fazer um alinhavozinho aqui virando esse dissiado do meu tecido pra dentro, tá? Ó, ó, vamos lá. Tô fazendo um franzidinho aqui. Prontinho, ó. Minha linha arrebentou. Essa linha não tá legal não, mas vai ficar assim mesmo. E depois a gente vai dar. Sabe o que que eu acho, gente, tá acontecendo? Muita gente que não fazia live passou a fazer lives, né? E aí, é, tá sobrecarregando o Facebook e acaba não aparecendo. Por isso que é bom compartilhar. Porque quando compartilha, a gente acha live. Aparece na timeline das pessoas que seguem vocês. É, aparece pras pessoas que são amigas de vocês, tá bom? Quem quiser pode pôr um tule, tá, gente? Aqui. Levanta pra mim a câmera ou a Helena? Tá tudo lá, pode. Tá? Uhum. Aí eu vou colocar aqui, ó, o casaqueto. Ok? Vou posicionar aqui meu casaquetozinho. Vou colocar um alfinete aqui na frente pra me auxiliar na costura do braço. O casaquetinho tá aqui. Quem quiser pode pôr tule, pode pôr filó, pode fazer um saiote. Ok, meninas? Aí vai depender de cada uma de vocês. O bracinho tá na posição que eu gosto. Estão gostando, gente? Eu vou colocar aqui, ó. Eu queria pôr com fio encerado, que é o fio que eu uso pra prender braço. Mas o meu fio encerado branco acabou. E aí acaba, ó. Tá? Eu tô usando aqui uma agulha de 10 centímetros, 12 centímetros e linha de poliamida dupla. Eu vou dar duas voltas nesse bracinho aqui. Aí eu vou posicionar aqui, ó, mais ou menos um dedo da onde eu quero que fique, tá? E vou atravessar lá do outro lado, ó. Estão vendo, ó? Saí aqui. Vocês podem estar usando outra cor pra fazer esse vestido, tá, gente? Eu fiz branco porque o nome da boneca é Paz. Mas poderia ser um cru, um bege. Vocês poderiam usar uma renda. Agora eu vou beliscar aqui o braço e a manga, ó. E vou sair lá do outro lado. Estão vendo? Peraí que eu vou virar. Aí eu vou passar mais uma vez. Agora eu vou passar no mesmo lugar que eu passei porque eu tô usando um fio mais fino. E eu não quero correr o risco disso aqui arrebentar, tá? Quando a gente usa fio de encerado, cordonê, qualquer outra coisa do gênero e do tipo, não precisa dar muitas voltas. No meu caso aqui, eu tô usando uma linha de poliamida. Aí acaba tendo que dar mais voltas, tá, meninas? A Rerida tá perguntando se o casaco é feito de soft. É, Rerida, a aula do casaco tá salva na semana passada, tá? A gente fez aí essa aulinha na semana passada com o casaquinho. Então, quem não assistiu, pode depois acessar que tá salva. É uma camada de soft ou Microsoft e uma camada de tecido, tá? Ó, gente, encontrei os dois fios aqui, puxei, ó. E agora eu vou dar vários nós aqui até que fique perfeito. Amanhã eu vou dar um pulo lá no meu ateliê e vou buscar o fio encerado branco, que eu gosto mais, porque quando a peça tá uma cor mais clara, eu preciso de um fio mais discreto, né? Gente, olha, eu não sei quem mais fez live hoje. Eu sei que hoje é meu dia desde sempre. O Péricles tá fazendo live. Ah, o Péricles? Sim. Quem sou eu na fila do pão pra concorrer com o Péricles, né, meninas? Até eu, se pudesse, ia tá assistindo a live dele, porque eu adoro um bom samba e um bom pagode. Bom, dei aqui vários nozinhos, tá? Não corto muito rente, porque eu tenho medo de estourar. Volto a dizer, eu gosto de usar cordão encerado pra essa finalidade. Eu não gosto de usar poliamida. Eu aqui colocaria um filó pra dar uma levantada nessa saia. Vamos pegar aqui uma fita de cetim bem linda. Deixa eu pegar aqui. Um setim branco. E não tem nenhum, só tem off-white. Vai... Ah, não, tem aqui. Gente, aí, eu gosto de pôr muitos detalhes, tá? Nas minhas bonecas. Eu vou pôr um cintinho aqui na minha, ó. Deixa eu só dar um laço aqui. Nem vou dar o laço, já sei o que eu vou pôr. Pera aí, tá? Eu tô só amarrando aqui. Ó, eu amarrei, deixei a fita caída aqui, que daqui um pouquinho eu vou pôr um detalhe. Aqui na frente, gente, avisa aí que tá em live. Ó, aqui eu vou cortar um laço, ó. Vou cortar e daqui a pouquinho eu vou colocar ele aqui, tá? Antes de colocar, eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem deixar aberto ou podem simplesmente fechar, tá bom? Então, eu vou dar um pontinho aqui, ó, unindo. Na hora de pôr o bracinho também, posiciono o casaco direito. O meu casaco ficou meio tortinho, tá, gente? Eu coloquei de costas e não olhei a frente. Depois tem que desmanchar, remover o braço e ajustar isso, ó. Tá? Eu vou dar uma amarradinha aqui e depois eu vou colar o meu lacinho aqui. O meu casaquinho ficou com um lado um pouco maior, mas assim, minimamente. Mas a gente que é criteriosa, a gente acaba observando esse detalhe, né? Ó. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui um lacinho. Como se fosse um acabamento do próprio casaqueto mesmo, tá? E aí, pra arrematar, eu gosto de pôr aqui, ó. Pode ser florzinha de setinho ou de papel. Nesse caso, eu vou pôr de papel. Gente, ela fica muito bonita no Rosa Bebê também. Eu fiz uma vez, pra festa de 15 anos, a debutante deu pras 15 meninas que dançaram 15 bonecas, né? Pra cada amiga que dançou a valsa lá, participou. Ela deu uma boneca dessa. Ficou muito bonita. Ficou muito bonita mesmo, ó. Tá? Eu vou medir já ela pra vocês. Sem cabelo, gente, sem cabelinho, ela mede, no total, 41 centímetros, tá? Mas ela é esguia, ela não é gordinha. Ela é bem magrinha. Ela fica bem bonitinha. Helena, pega a minha necessaire de maquiagem, pra eu já passar o blush, por gentileza aí, ó. Essa aqui? Não, a outra. Essa aí. Essa aí. Meninas, eu já vou passar um blushzinho, tá? Porque, como é branco, aí o cabelo vai tá aqui. Eu tenho medo de sujar a roupa, sujar tudo e atrapalhar tudo. Tá aqui, ó. Baixa pra mim, né? Eu vou passar aqui. Eu vou vir dando uma corada nela, porque esse pele número 1, ele é muito clarinho, tá, gente? Ele é cor cru mesmo. Então, eu vou dar uma corada aqui nela todinha, ó. Tá vendo? Inclusive, eu vou dar uma coradinha aqui no bracinho. No outro. Tá? Depois pode dar uma corada na perna. Bora lá! Acho que nós não vamos atingir, hein? Acho que nós não vamos atingir. Já, já que eu termino. Gente, blush não tem importância passar bastante. É lógico que se você gosta mais delicado, você deixa mais delicado. Sabe por quê? Porque o blush passa dois ou três dias, ele já começa a sumir. Ele sai. Tá? Ele vai saindo. Até na maquiagem normal mesmo. Blush é a primeira coisa que sai. É, né, filha? Bom, tá pronto aqui. Agora nós vamos pegar pra fazer o cabelo. Tá aqui. Gente, olha. Esse projeto, ele tá todo na versão original escrita à mão. Tá gostando, Andressa? Que bom! A Silvana tá perguntando se é um anjo. Não é um anjo. É uma boneca que chama Paz. Tá bom, Silvana? Ela não é um anjo porque ela não tem asa. Ele é todo escrito à mão, mas ele é muito detalhado. Ele já tá na fila pra diagramação. A minha diagramadora vai diagramar pra nós. Tá? Eu só vou olhar aqui a parte do cabelo porque faz tempo que eu não faço essa boneca. Olha. Aqui eu tô pedindo lã de feltragem. Tá bom? Como eu não tenho a lã de feltragem ruiva aqui, eu peguei um outro fio e vou trabalhar com esse fio, que é uma lã importada que eu tenho já há algum tempo aqui. Eu economizo o máximo que eu posso pra não ter que usar muito essa lã, mas ela fica muito linda. Então, eu vou trabalhar com essa lã. A boneca original é o cabelo ruivo. Tá? Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Tô pegando mechas de mais ou menos 70 centímetros. Tá? Eu vou pegar umas 30 voltas aqui. Pode enrolar na... Pode enrolar na... Como é que chama? Na régua. Quem trabalha com régua, tá, gente? Essa lã tem uma textura bonita. Fecha aqui, por favor. Gente, a Helena tá fechando a nossa janela aqui. Porque hoje todos os nossos vizinhos resolveram dar show. Dá um chilique aqui do lado. Não sei se vocês estão escutando, mas na dúvida a gente já fala a verdade. Bom, gente, ó. Aqui deve ter mais ou menos umas 40 voltas. Essa lã, ela tem uma textura, tá? Ela fica bem gordinha, ó. Vou pôr aqui pra vocês verem. Olha que linda, tá? Aí, eu vou costurar. Eu não gosto de colar cabelo. E essa lã, essa que eu tô usando, especificamente, ela aceita feltragem. Tá? Vou pegar uma agulha aqui. Agora, você pega uma agulha aí de 10 centímetros, 12 centímetros. O ideal seria costurar com uma linha da cor do cabelo, tá? O cabelo dela, sugerido no projeto, é um cabelo de lado. Aí, é um cabelo assim, ó. Vou até mostrar pra vocês. Lá no projeto, eu fiz assim. Eu coloco aqui, ó. Eu amarro aqui nessa ponta aqui. Eu amarro aqui. Aí, eu venho aqui, dou a volta. E passo por aqui, jogando pra cá. Tá? Então, nós vamos fazer isso tudo costurando. Tá bom? O pessoal tá falando que tá escutando. Não tá escutando, gente? Não, não tá escutando a música. Ah, que bom. Que bom. A Cira, então, tá perguntando qual a cor da lã. É uma lã ferrugem, gente. Essa lã é importada. Ela não tem nem rótulo, tá? Eu comprei numa feira, muito tempo atrás. Eu lembro que eu gostei tanto. Antes de ir embora, fui lá e comprei mais um tantão. E eu tenho essa lã até hoje. E eu tinha. Depois, eu consegui dela pra revenda. Mas, logo acabou. Tá? Helena, agora eu vou precisar de zoom aqui, ó. Gente, eu tô costurando o cabelo na lateral, tá? Eu tô usando linha branca. Isso não é correto. O correto é usar uma linha da cor. É que eu não tenho nenhuma linha ferrugem aqui que seja mais resistente. Teria que ser uma linha de pês-ponto. Ou um fio de lã mesmo, tá? Eu tô costurando, ó. Forrei já aqui e prendi aqui na lateral. Agora, eu vou dar um outro ponto de costura aqui, ó. Na outra lateral aqui, ó. Costurei nas costas da cabeça numa ponta. Agora, eu vou costurar na outra, tá? Tô costurando aqui. Tô costurando aqui. Ó. Tá? Ó, dei um ponto aqui e prendi aqui essa ponta aqui, ó. A gente tá falando, parece aquela princesa da Disney, a Merida. É linda, né? Eu amo essa lã, gente. E eu tenho três novelos só de resto. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer. Isto. Mas, se você manter assim pra costurar, acho que fica até melhor. Assim? É, no seu colo. Ó, gente. Então, eu vou pedir pra Helena trabalhar no zoom, ó. Eu dei um ponto de costura aqui. Agora, eu vou manter ela aqui. Mas, pra manter ela aqui, eu preciso dar uns pontinhos, ó. Eu quero tampar essa parte aqui. Então, eu vou dar uns pontos aqui. Tá pegando a minha bagunça aqui, filha? Não. Gente, quando termina a live, vocês não imaginam a bagunça que fica essa mesa. E eu que o diga. A Helena falou, sei ela que o diga. E eu, agora, como eu trouxe uma boa parte aqui pra minha casa, então, eu não vou dormir sem antes arrumar tudo. Tô mentindo, Helena? Porque, senão, fica uma bagunça e não tem jeito, né, gente? A Paula Machado tá perguntando se o molde é free. Não, Paula. Esse projeto não é um projeto free. Nos últimos dias, eu andei fazendo muitas lives, muitas mesmo lives free, com molde free. Tem bastante material free, salvo aqui na página. Esse projeto é um projeto pago, tá? É um combo com quatro projetos. Essa é a boneca Paz. Amanhã, a gente vai começar a fazer a boneca Amor. E vou terminar no sábado. Aí, semana que vem, eu faço a Fé e a Esperança, tá? São quatro bonecas. É quatro projetos por 30 reais. Vai valer até domingo esse valor. Gente, tão vendo, ó? Deixa eu só virar aqui pra elas verem, que eu peguei a mecha que tava aqui na frente, ó, e fui abrindo aqui pra cobrir essa parte aqui da cabeça, ó. Não precisei nem fazer muito esforço, porque a textura da lã me permite fazer isso. Agora, aqui na frente, eu quero criar uma divisão, como se o cabelinho tivesse dividido de lado. Então, eu venho aqui, ó, só costurando, tá? Ó. Ok? Gente, eu queria muito poder só dar os projetos, mas a gente também tem os nossos compromissos, né? Tem o pessoal que trabalha comigo e tudo, da equipe. E a gente precisa honrar os compromissos, aluguel e tudo mais. Então, a gente precisa vender os projetos também, né? Essa é a minha profissão. Aí, ó, eu vou trazer aqui pra lateral, tão vendo, ó? Com uma agulha e linha só, gente. Não precisei de cola. Quem fica mais à vontade em fazer colado, fique à vontade. Ó, agora, como eu tô trabalhando com uma agulha grande, ó, deixa eu virar aqui. Atrás, deu pra vocês verem, né? Tá todinho tampado. Agora, eu vou virar de frente. Deixa eu suspender aqui minha perna. Ó. Aí, eu vou voltar a minha agulha e vou sair aqui no queixo dela, aqui, ó, pra poder fazer o final. O acabamento final. Deixa eu só sair aqui na posição correta. Dá pra ver, Helena? A agulha aqui, ó. Sim. A Josiane tá perguntando como faz pra adquirir. Gente, pra adquirir o projeto, vocês podem entrar no site. É, já tá montado lá o combo. O site é www.julianaviegas.com. Ou entra em contato conosco pelo WhatsApp. O WhatsApp é 12-988-90-1820, tá? Tá no comentário fixado aí, o WhatsApp. Isso. Ó. Aí, agora, eu vou amarrar aqui, ó. Formando o rabo, ó, aqui do lado. Isso pode ser feito com lã de feltragem, pode ser feito com qualquer outra lã. Só que aí, vocês vão ter que ir dosando os fios pra poder cobrir toda a parte de trás da cabeça, tá, gente? Mas uma mecha bem espessa de lã, óbvio, porque a cabeça dela não é muito grande. Deu pra ver? Olha que belezinha que fica. Olha aqui a frente, ó. Eu posso jogar aqui mais, ou posso subir aqui mais. E vou... Vou arrematar aqui. Sem usar cola. Ó, gente, tá aqui. Tá? Eu vou cortar um pouquinho dessa ponta, que ficou muito longa. E eu guardo pra fazer anjinho, essa ponta aqui que eu corto, ó. Eu vou guardar tudo, eu não perco nada essa lã. Aí, eu venho aqui, ó. Tão vendo? Dá pra fazer cabelinho de anjinho. Só um minuto que eu já vou virar ela pra vocês. Ó, gente. Amarrei aqui o que sobrou. O novelo dela não vem muito, ó. Mas ainda dá pra eu fazer aqui umas duas bonecas. Vou colocar aqui. Deixa eu ajustar aqui, ó. Agora... Antes de pintar, o que que eu vou fazer? Hoje em dia, a gente tem no mercado aí, é florzinha, acabamento de todos os tipos e gostos, né? Eu vou fazer uma coroazinha de flores, gente. Muito rapidinha. Ó, eu pego aqui uma flor, né? E vou pôr uma na outra assim, ó. Quando elas não soltam, é uma maravilha. E quando elas soltam, a gente depois cola. Tá? Aí eu vou trançando uma na outra assim, ó. Gostou, Toninha? Toninha rasa também, hein, Toninha? Só nos vestidos. Tô babando nos vestidos que você tá fazendo. Ó, gente. E aí eu vou colocando aqui. Ó. Tá? E a gente vai, ó. Aproveitem, quem não adquiriu, tá? Um preço super acessível, tá? Nada exorbitante. É... A maneira que a gente arrumou é trabalhar com projetos mais... Tamo mesmo. E não é por coincidência, né, gente? Essa semana no desafio, a boneca que eu fiz da Mônica, foi uma boneca toda de roupa branca, e eu tô trabalhando a boneca paz. Nós estamos precisando de paz, de paz no espírito, paz na nossa alma, paz no nosso coração, pra nos acalmar, né? Paz aí nas ruas, porque... Ó. Eu acho que o que tem aqui vai ser o suficiente pra gente montar a coroa, tá, gente? Rapidinho a gente vai montando. Eu gosto de fazer bem cheia a coroinha de flores. Eu adoro os detalhes, a parte que eu mais gosto das bonecas. E vocês, gente, olha, a live ainda não acabou, né? Se a gente atingir aí as 500 meninas, eu vou fazer o sorteio da boneca brígida pra gente ir pro grupo fechado, curso online, tá bom? Tá bom? Ó. Aí a gente põe aqui. E vamos trançando, ó. A parte que eu mais gosto de fazer boneca, gente, que eu me perco é nesses detalhes. Eu não sei vocês. E vocês, conta aí nos comentários pra mim qual é a parte que vocês mais gostam. Gente, olha, não adianta ligar no WhatsApp agora, que não tem como a gente atender, tá bom? Não tem como ligar agora, eu não consigo atender agora. Tá faltando, acho que mais umas três ou quatro flores só, e a gente finaliza a parte da coroa. Aí, meninas, quem não tem coroa, põe uma fita bonita, faz uma florzinha de feltro, né? Ou então faz uma flor de tecido, enfim. Usem a criatividade. Não deixem de fazer, porque é uma boneca muito gostosa de ser feita. Não é difícil, tá? Eu, conforme falei pra vocês, essa aqui é uma boneca que eu fiz muito pra batizado. Se colocar uma asa, vira um anjo. Fiz muito pra dama de honra, e fiz pra festas de 15 anos. Era uma boneca, na época que a minha loja vendia peças prontas, era uma boneca muito procurada para essas festas, assim, essas ocasiões. Eu costumava deixar duas, três prontas, assim, na minha vitrine, e quantas tinha e acabava vendendo, gente. É verdade verdadeira, porque eu gosto de contar a verdade, sem criar falsas ilusões. Mas capricha, põe bastante... Bastante detalhe aí na de vocês, né? Capricha nas flores. Agora a gente vai pintar o rostinho, bem linda mesmo. Aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui, assim. Desmantou aqui, né? Gente, só arrumar aqui que ela não tá parando. É legal ter aquela fita floral. Quem tiver fita floral, faz essa união aí dos araminhos, ó. Aqui tem um arame sobrando. Todo mundo adora o rostinho, né? O rostinho, os detalhes, os acabamentos, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu só ver se ela tá bem lindinha. Tá aqui, ó, gente. Aí agora eu fiz aqui uma pombinha pra pôr na mão dela. A pombinha também tá no projeto, tá? Inclusive, pra um batizado que eu fiz, essa boneca, a mãe me encomendou a boneca pra pôr na mesa do batizado. e a gente fez cem pombinhas dessa aqui de lembrancinha. Ficou muito legal pra colocar na mesa, na decoração. Né? Foi que foram... As pombinhas foram colocadas em saquinhos de organza, aromatizada. Era tipo sachê. Tem alguém com sono. A Helena tá com sono, tá escutando... Eu não consigo parar de vocejar, não sei o que acontece. Quando eu vocejo uma vez, não consigo. E olha que ela nem acordou cedo hoje, hein? Não mesmo. É preguicinha, né, Helena? Não sei, eu não consigo parar de vocejar. Gente, ó. Aqui é uma asa da nossa pombinha. A outra asa. Todo mundo falando que a melhor parte é o acabamento, é o acabamento, é o acabamento. É o acabamento, né? A melhor parte. Agora são que horas? Vamos ver. São 21h38, ó, pra você ver uma live gostosa de uma hora e pouquinho, né? 21h38, uma live que não demorou muito hoje. Por isso eu tenho feito sempre em duas partes, em duas etapas, não fica cansativo. Vou estar colocando aqui pra vocês os horários, mas amanhã eu vou entrar, tá, gente? Eu vou entrar e vou fazer a boneca amor. Era pra eu ter feito na semana passada, só que o meu Facebook deu problema, não consegui entrar. Então amanhã eu faço a boneca amor, eu vou dar continuidade no sábado. Aí, gente, aqui a gente faz aquele transpasse da pérolazinha negra, quem não tem a pérola pode dar um pinguinho de tinta. E agora eu vou pintar o rostinho. Aí eu gosto de costurar a pombinha aqui na mãozinha dela, assim, ó. Tá? Eu vou pôr com o alfinete, vou colocar aqui com o alfinetezinho, ó. E vamos pintar o roxinho. Cadê meu? Meu make? Aqui. Bora lá. Vou pedir pra Helena colocar no detalhe, vou deitar a boneca pra poder pintar pra vocês. Vou colocar aqui. Tá dando pra pegar, Leu? Se prefere assim. Assim tá melhor. Assim, né? Vou tirar a coroa, gente, depois eu coloco novamente, tá? Então, primeira coisa que eu faço, vou fazer aqui uma marcação bem sutil. Aqui assim, ó. Eu gosto de marcar o centro. Eu não tenho a régua de simetria, não trabalho, né? Não desenvolvi esse material. E aí eu gosto ou pegar o alfinete e marcar onde eu quero o olho, ó. Vou pôr aqui. E vou pôr aqui. Eu tenho meu gabarito, tá, gente? Só que esse roxinho, se você for ver lá no projeto, ele é um projeto, é um roxinho bem simplesinho. É só o olhinho mesmo, tá? Mas aí, quem quiser pintar, fazer outro tipo de expressão, fica à vontade, tá? Eu gosto de pôr no alfinete, eu acho que é uma maneira bem bacana de... de... Ó, eu tô fazendo uma bolinha bem pititica mesmo aqui. E... tá? Eu vou fazer um narizinho assim, de nada, ó. O gabarito, o nosso gabarito tá um preço ótimo, tá, gente? Eu vou fazer semana que vem, vou tirar um dia à tarde, vou fazer uma live à tarde só de dica pra como usar o meu gabarito. Ontem a gente tava contando estoque, né, Helena? E a gente teve essa ideia de fazer uma live só de ensinando a usar o nosso gabarito. Então, nós vamos fazer, eu só vou completar aqui, ó, com o... a tinta marrom. Ó, já vai ficando graciosa, né? Gente, olha, vou fazer meu jabá aqui, o projeto, ele tá saindo a menos de dez reais, são quatro projetos por apenas trinta reais, esse valor vai ficar até domingo somente, tá? Era pra ter encerrado ontem, mas como a live era hoje, amanhã a gente vai dar continuidade, então vocês ainda vão poder comprar. São quatro projetos, boneca paz, que é essa que nós estamos fazendo, amor, fé e esperança, tá? Essa coleção já é uma coleção que eu tô fazendo uma releitura, uma coleção minha lá de 2015, mas que eu amo muito e eu sabia que vocês também iam amar. Então, eu tô até pintando o rostinho diferente, quem quiser pode fazer só a bolinha no rostinho, também fica lindo. Vocês podem tá trabalhando também, gente, a questão do olfato, né? Do olfato, vocês podem tá fazendo uma essência pra cada uma dessas bonecas, por exemplo, a paz você pode pôr um cheirinho, a fé você pode pôr outro cheirinho, a amor você pode pôr um cheirinho, a esperança você pode pôr um outro cheirinho e vender aí a boneca com os sachês, com os aromatizadores, são dicas assim, preciosas pra você vender e fazer um produto, digamos que diferenciado, tá, gente? Peraí, deixa eu só dar um pinguinho no olhinho do passarinho aqui, da pombinha, ó, e aí? Quero saber se vocês gostaram, gente, quero saber, gente, tirando dúvidas a respeito do passo a passo, Ju, o projeto vem com corpo e a roupa? É, oi, a Fátima tá perguntando, Fátima, todos os projetos que eu pelo menos compro, que já comprei, agora não compro mais tanto, ou que as artesãs vendem, eles vêm com tudo, né? Porque senão não teria por que vender, mas eu vou mostrar pra vocês verem, tá, gente? Esse é um projeto de 2015, tá aqui, ó, a introdução, eu vou ler rapidinho aqui pra você, coleção Vida Feliz, paz, paz que acalma, paz que lava a alma, paz que o mundo precisa e que as dores do coração ameniza, paz na vida, paz no mundo, paz pra mim e paz pra você, paz que só é possível encontrar quem tem Deus no coração e leva a vida com ternura e emoção, paz, tá? Aí essa é uma introdução, vem as instruções de montagem, ó, gerais, aí vem aqui, lista de material, tá? Corpo, cabeça e braços, as instruções, as pernas, tudo muito detalhado, tá bom? Vem aqui o vestido, a calçola, o sapato, tá? Ó, deixa eu chegar aqui na folha o cabelo, a montagem do corpo e aqui, ó, saia, já a primeira parte, a segunda parte do molde da saia, a calçola, o casaqueto, corpo, braço, peito do vestido, o sapato, a cabeça, as pernas, a manga e a pombinha, tá bom, gente? Tá tudo aqui nos moldes, ok? Quem tiver interesse, entra em contato, a promoção vai até domingo, o nosso horário de atendimento é das nove às dezoito horas, é, agora eu vou dar uma paradinha, porque hoje eu já dei aula em grupo fechado, preparei muito material, mas amanhã o nosso atendimento retoma às nove da manhã, embora seja um dia santo, um feriado, a gente retoma o atendimento amanhã às nove, no sábado também, na parte da manhã, eu faço uma parte, o Maurício e eu fazemos uma parte do atendimento, então pode mandar mensagem, se a gente não responder agora, certamente iremos responder amanhã de manhã, tá bom, gente? Quero agradecer a presença e a companhia de todas vocês, espero que vocês tenham gostado dessa delicadeza de boneca, que ela possa invadir o coração de vocês nessa quinta-feira, nessa quinta-feira santa, não é à toa, com muita paz, com muita reflexão, né, que Deus possa tocar no coração dessa humanidade que tanto precisa, eu não acho que esse confinamento foi em vão, eu acho que é pra gente repensar muita coisa, repensar os nossos valores, repensar o amor ao próximo, repensar a questão da paz, repensar, é, o se colocar no lugar do outro, se doar pelo outro, o cuidar, o amar, o zelar, né, é ter menos e ser mais, né, esse é o momento pra isso, pra mim, esse momento de quarentena, além de todos os cuidados com higiene, coisas práticas que a gente precisava fazer na vida da gente, cuidar da nossa família, tem essa questão toda espiritual, emocional, e que nos, com certeza, quem sobreviver, e eu espero que todos, todos sobrevivam, vão sair com um pensamento diferente, porque o problema não é voltar à mesma rotina, né, o problema já era aquela rotina, a gente não pode voltar a ser os mesmos, a gente tem que sair disso muito diferente, gente, que essa quinta-feira santa seja uma quinta-feira abençoada na família de vocês, é, quem é católico hoje, a igreja católica relembra o lava-pés, Jesus se curvou, e lavou os pés dos apóstolos, e que a gente possa se curvar, e se a gente precisar lavar os pés em várias situações da nossa vida, que a gente possa lavar os pés das pessoas, né, que a gente possa ter a humildade de nos curvar, e se for preciso lavar os pés das situações que a vida nos coloca, é, eu vou ficando por aqui, dando uma boa noite a todas vocês, fiquem em paz, que Deus abençoe, que seja uma Páscoa abençoada, uma semana realmente santa, e que a gente possa refletir muito, independente da religião, tá, independente da placa, e do, do templo que você frequenta, mas que o seu coração possa ser verdadeiramente um templo, tá bom, gente, é, um grande beijo em todas vocês, beijo no coração, com muito carinho, tá, e fiquem com Deus, e até amanhã a gente entra aí pra uma live muito gostosa da boneca Amor, tá bom, beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus, gente, tchau, tchau,